Mococa denuncia irregularidades no transporte escolar do município. O Executivo teria repassado cerca de 10 milhões de reais a mais às terceirizadas que não estariam cumprindo os trajetos estabelecidos no contrato. Empresários se reuniram para rebater as acusações do Executivo. A Secretaria de Educação de Mococa fez essa semana uma séria denúncia envolvendo o transporte escolar de alunos. As três empresas que prestam serviço na cidade há cinco anos não estariam cumprindo as rotas e quilometragem de acordo com o contrato vigente no município, que gasta por mês 580 mil reais em repassos. Segundo o Executivo, as companhias estariam percorrendo distâncias menores e recebendo os valores por trajetos mais longos. A fraude foi descoberta por um GPS. Como venci o contrato agora em janeiro de 17 linhas, nós refizemos as seis linhas constatadas de divergências. O departamento tem uma pessoa responsável pelo transporte que entrou no ônibus, fez linha por linha. Segundo o diretor de educação, as principais irregularidades foram constatadas na área rural, onde eram criadas linhas fantasmas. Foi constatado pelo funcionário nosso que algumas fazendas foram arrendadas para cana-de-açúcar e que se cobrava, que se pegava no linha. Além disso, os ônibus buscavam as crianças mais cedo para diminuir a quantidade de veículos do transporte e isso obrigava os estudantes a uma espera mais longa na porta das escolas. O bloco de oposição agora questiona essas informações que aparecem em um relatório feito por uma empresa em dezembro. Acontece que essa companhia já prestou os serviços aqui e foi denunciada pelo Ministério Público por fraudes e licitações, tendo o contrato encerrado aqui no município. No entendimento dos parlamentares, o executivo não poderia ter contratado essa empresa para fazer o levantamento. O meu questionamento é se havia, se eles identificaram alguma irregularidade, por que continuaram com o contrato? Ou a Crux continua dando assistência para o nosso município até hoje, mesmo tendo encerrado suas atividades em agosto do ano passado? A vereadora, que já foi prefeita interina, diz que o executivo poderá ter problemas com o Tribunal de Contas do Estado. Você não pode fazer uma licitação emergencial desde que ela não seja de fato uma emergência. Eles previam, eles sabiam que o contrato terminaria, eles tinham a data do contrato. A gente não poderia deixar de fazer, de atender o aluno, que é a prioridade. Então nós aditamos para evitar fazer uma licitação com quilometragem equivocada. A prefeita que assinou o contrato com a prestação de serviço em 2013, diz que nunca foram constatadas irregularidades no transporte de alunos e que fiscalizações eram feitas com frequência. Esses dois últimos anos eu não tenho acompanhado, mas até 2016 eu acompanhei. Tanto a zona rural, como os distritos de São Benedito, de Igarai também. Nesta quarta-feira, os proprietários das empresas de transporte se reuniram na Câmara para comentar as denúncias da Prefeitura. Eles afirmam que nunca houve nenhum tipo de irregularidade com o objetivo de obter lucro por meio de fraudes na operação. Eles mediram do ponto inicial, quando eu pego o primeiro aluno e trago para a escola. Mas como que eu fui pegar esse primeiro aluno daqui até lá? Minha base não é na casa do aluno lá na zona rural, ela é aqui na cidade. Eu tenho que sair daqui para buscar o aluno e trazer ele para cá. E a medição que eles fizeram do GPS foi só de lá até a escola. Seria a mesma coisa que eu colocasse um passageiro dentro do carro, um paciente dentro do carro que vai para Campinas, e eu só levasse ele até lá e na volta eu não tenho o que trazer, porque eu só recebi para ir até lá. Foi assim que foi medido. Eles ainda afirmam que nunca faltou transparência com o serviço prestado e que a Prefeitura sempre participou da elaboração de todas as rotas. Não dá para mim dizer que com o GPS eu ando no canavial de cana. Todos eles, quem nos fornecem a documentação, é a própria Prefeitura, a própria escola. São eles que determinam, a gente cumpre. Eu acho isso uma inverdade. Eu nunca omiti de eles fiscalizar qualquer linha nossa lá, quilômetro por quilômetro, andar em qualquer veículo da empresa. A gente sempre foi parceira e sempre deixou à disposição da Prefeitura. Rafael Aguiar de Mococa para o Jornal da Clube. A empresa Crux disse que se manifestará sobre os dados e relatórios somente ao Ministério Público. Agora ao vivo, Thaís Mantone traz mais informações. Thaís? Pusse, o nosso convidado para falar sobre esse assunto é o advogado Luiz Scarpino Júnior. Nessa guerra de acusações, doutor, que acontece em Mococa, o que é mais importante destacar? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, público. Temos que destacar a necessidade de um acompanhamento, uma fiscalização muito mais intensa do que é hoje feita em contratos públicos. Aqui o que nós temos são denúncias que deverão ser apuradas tanto no plano administrativo e até mesmo no Ministério Público, Tribunal de Contas, mas que revelam fortemente a ausência plena de controle sobre aquilo que estava sendo feito no transporte coletivo daquela cidade. Se nós temos uma quilometragem que tenha uma defasagem muito grande, as linhas que não estão atendendo, um tempo de demora muito grande, e no final das contas, sem qualquer tipo de acompanhamento, isso vai gerar desperdício, serviços inadequados e a população duplamente penalizada, porque não teve um serviço adequado e porque gastou muito mais do que deveria. Então, certamente, esse deve ser um caso a gerar apurações e responsabilidades para quem praticou, mas ser um ponto de partida para que transformações aconteçam para o melhor monitoramento e acompanhamento dos contratos públicos em geral e nesse caso específico do transporte coletivo de estudantes. E se essa denúncia levantada pela Diretoria de Educação for confirmada, quem deve responder? O primeiro ponto a ser respondido, as primeiras pessoas a serem respondidas, todo e qualquer contrato tem um fiscal. Esse fiscal é aquele que atesta que os serviços foram executados. Se os serviços não foram executados ou foram executados de maneira diversa, como é o caso que está se apontando, a primeira responsabilidade é a pessoa que deixou de fiscalizar ou fiscalizou de maneira errada. Segundo, quem liberou o pagamento e aí depois nós podemos puxar o fio mais para trás para saber quem elaborou essa licitação, as empresas que eventualmente foram favorecidas e ganharam dinheiro ilicitamente. Tudo isso deverá ser apurado através de um processo, mas essas são as pessoas que, de plano, serão chamadas a dar explicações sobre esses fatos. E a denúncia foi feita com base nos serviços de uma empresa penalizada pela própria Prefeitura. Isso pode anular o processo? Se as denúncias forem corretas, se os fatos revelados por essa empresa que teve problemas com a administração forem fidedignos, isso não vai gerar outro tipo de exoneração, não vai limpar a barra daquele que praticou falcatruas. Então, o fato de ter problemas antecedentes com essa empresa anterior não significa dizer que o que ela apurou agora neste novo contrato, salvo se ela estiver impedida ou tiver um interesse ali a prejudicá-la, não deverá ensejar outro tipo de situação que não seja buscar a verdade real do que aconteceu ali naquele município. E a educação de Mococa fala em 10 milhões de reais que foram desperdiçados em 5 anos. O fato de uma possível irregularidade ter durado tanto tempo merece uma atenção especial? Merece uma atenção especial porque passaram vários prefeitos, inúmeras pessoas responsáveis pela pasta da educação, possivelmente alguns funcionários que tinham a função de fiscalizar e tudo isso passou ao largo de uma fiscalização muito mais intensa. É momento dos vereadores, da população, das autoridades envolvidas terem muito mais atenção nos contratos públicos. Não sabemos se é 10, 6 ou muito mais do que isso. A necessidade aqui é de acompanhamento, controle e fiscalização e sem isso estaremos sujeitos a novas fraudes serem reveladas e outras tantas serem praticadas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pusse. Ok, Thaís.